Eu tenho que ser o Luiz Pereira, hein? Não, 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 não. Eu é que sou o Luiz Pereira. Não, eu falei primeiro. Não, mas isso não me importa. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. Portanto, você vai fazer o que eu quero. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira!